Música O secretário Carlos Serri Jr. esteve na tarde de hoje visitando as obras de melhorias e conservação que estão sendo realizadas no cemitério municipal para um melhor acolhimento dos visitantes devido ao dia das mães neste domingo. Estamos aqui dentro do cemitério municipal de Araras, né? É um lugar que infelizmente ninguém gosta de vir fazer visita, mas somos obrigados. Todos nós temos alguns amigos, alguns entes queridos aqui sepultados. Então nós da equipe da Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, juntamente com o pessoal de obras, unimos forças para deixar o cemitério um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais amigável, vamos dizer assim. Então nós fizemos pequenas melhorias como o plantio, nós fizemos em cima dessa lameda com a qual nós estamos subindo, no entorno dela o plantio de algumas flores. Nós pintamos os pedestais dos postes, a capela passou por melhoria, lavagem dos bancos, enfim, a poda total da grama, levantamento de copa de algumas árvores, né? Melhoria nos sanitários, né? Uma das grandes reclamações era que os sanitários aqui do cemitério municipal, eles faltavam a parte hidráulica, a descarga, a água, enfim, nós fizemos melhoria, colocamos porta nos sanitários, porque faltava porta tanto no sanitário masculino como no sanitário feminino. Nós estamos fazendo a pintura nos muros, né? Os muros também receberam um retoque especial, hoje na cor azul e branca, para ficar igual a entrada do nosso portal do cemitério, nós procuramos deixar ele um pouquinho mais alegre. Então a gente convida vocês que têm parentes, né? Que venham fazer as suas orações, aproveitamos e pedimos para que todos colaborem, a hora que tiver que descartar algum vaso, que coloque nas lixeiras, o cemitério está provido de muitas lixeiras. Esses três dias, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar trabalhando em horário especial, a partir das 5h45 da manhã, o cemitério estará com as portas abertas e o seu atendimento se estenderá até as 19h. Então a gente pede para todos que venham frequentar, que venham fazer suas orações, que nos ajudem a mantê-lo limpo, organizado, porque o mais complicado é depois que passe esses três dias, né? Aí a quantidade de servidores é muito pequena, eles têm que fazer toda a limpeza do cemitério e como eu disse, acho que todos nós temos um amigo, um parente aqui sepultado e nós queremos que esse lugar continue um lugar bastante tranquilo, limpinho, para que quando a gente precisar vir fazer nossas orações, a gente sabe que a gente vai encontrar um lugar bastante florido, um lugar limpo, um lugar pelo menos que nos receba realmente da maneira que a gente gosta, né? Sempre organizado e lindo. Então fica aí o recado da Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais. Desde já agradeço toda a equipe que aqui esteve participando, a empresa Forte que nos ajudou muito, os serviços de obras, né? A Secretaria de Obras também trabalhou bastante com a gente, toda a equipe dos serviços públicos urbanos e rurais, em especial a equipe aqui do cemitério, é uma equipe muito pequena, mas muito polivalente, que deixou de outra cara aqui para o cemitério municipal. E fica aí o convite. Então, sexta, sábado e domingo, a partir das 5 horas e 45 minutos, já estaremos com as portas abertas e estenderemos até as 19 horas. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí